Me chamo Valdemar Rodrigo da Paixão, nascido em 1916, aprendi capoeira com siri de mangue, canarupá, calabi de piripiri. Levei 4 anos aprendendo, e em 40 na peruvá cheguei a ensinar, e aí continuei ensinando, agora parei de ensinar, só faço fabricar meus pirimbalos. Piaxão tava cantando, Piaxão tava cantando, oh meu bem na cidade do aço, lá apareceu um negro, oh meu bem da espécie de urubu, minha camisa de sola, calça de couro cru, vejo os troços de virado, meu bem com uma sola de um chinelo, molho muito encarnado, outro bastante amarelo, ele chama o Piaxão, oh meu bem para vir cantar martelo, Piaxão a esconder. Eu aqui não to cantando, oh meu bem com negro desconhecido, quem pode ser cativo, e andará que fugir, camaradinho aruandê. Iê, aruandê, camarada, vamos nos embora, iê, vamos nos embora, camarada, pelo mundo a pó, iê, pelo mundo a pó, camarada, o galo cantou, iê, galo cantou, camarada. Tchau. 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 Tchau.